Eu quase te contei tudo, mas eu vi que ele tava do outro lado da rua, atrás de você, segurando uma arma. Foi só por isso que eu não te contei. Mas eu não aguentei. Eu acabei contando pra Ursula e pra Vanessa, senão eu ia enlouquecer. Se você não acredita em mim, pode perguntar pra ela. Fica, você pagou esses cinco mil agora. Paguei. O Thiago e o Rodrigo me emprestaram. Mas eles não sabem pra que que foi. Eles só perceberam que eu tava precisando muito desse dinheiro. Eu queria ter recusado, mas não dava. Eu precisava acabar logo com esse pesadelo, senão eu enlouquecer, eu não aguentava mais. Mas olha, quer saber? Eu não me arrependo. Eu prefiro mil vezes que você não olhe nunca mais na minha cara do que saber que você tava correndo algum tipo de risco. Aquele cara é maluco, Cássio. Eu sei que ele não tava blefando. Foi melhor assim. Olha, eu te desejo muita sorte. Do fundo do meu coração. Eu quero que você encontre uma pessoa legal. Uma pessoa tranquila, que só te dê alegria. Você merece ser muito feliz. Por que você tá me dizendo isso? Você tá me deixando? Você? Você ainda quer ficar comigo? Você não podia ter se arriscado assim, sozinha, sem eu saber de nada, caramba! Só de imaginar o que você passou, a minha vontade de... Claro que eu nunca vou deixar você. Que loucura é essa? Você é minha mulher. Eu te amo. Você me promete que você nunca mais vai deixar de me pedir ajuda porque você precisar. Promete que vai me deixar cuidar de você, caramba! Eu vou deixar o tanto e caramba. Eu vou deixar o tanto e caramba, mas você vai ficar muito e caramba. Eu vou deixar de me ajudar. Eu vou deixar o tanto e caramba. Já vai. Êêê, tô falando que já vai, o que que é? Entra aí, Tati, vai. Entra. Ô, Bebel, foi mal aí a hora, mas... Entra, Ivan. Obrigado. É que... Tá à vontade. Pô, é que tinha que ser cedo, então, crujada e não cruzar com o Ivan. É, nem eu queria cruzar com o Ivan, né? Eu não entendo, Tati. Esse cara já te sacaneou, fez comigo mesmo que o Olavo fez. E aí? Sua família não presta? E você traz ele aqui pra minha casa? Pra quê? Bebel, relaxa. Eu não tenho nada a ver com o que meu irmão fez contigo, nada. É, e eu não tenho nada com nada. Só dei o recado que ele queria falar contigo. Tu topou, tá aí. Agora vocês que se entendam. E a gente vai se entender. Na boa, na paz. A parada é a seguinte. Se a gente trabalhar junto, tu vai poder dar o troco no Olavo. A gente vai acabar com a raça do desgraçado, Bebel. Tá afim ou não tá afim?